Os nossos exemplos profissionais são técnicos, o nosso ensino ele é técnico, o nosso dia-a-dia como ser humano é levado a você atingir certas conquistas e atrás de certas coisas que na verdade estão te jogando pra dentro da caverna, certo? Então como que uma pessoa que tá ali vive daquilo, é técnico, só vê aquilo vai conseguir olhar pra fora mesmo, entendeu? Por isso que ficar dentro é mais fácil. Sim, essa é a condição, acho que isso ficou bastante, acho que isso é um ponto pacífico aqui, né cara? Eu acho que a dificuldade disso, né? E como é que não é fácil, né? Não é fácil e tá piorando, cada vez piora, o teto tá descendo, tá te amassando, né? Sim, o teto tá descendo, te amassando, o piso tá lá e a luz lá fora que vai te criar incômodo, porque não é tão fácil também, a gente pode falar, falar é uma coisa, agir e tomar decisão é outra. A luz tá lá, ela vai te incomodar num certo momento. Quando você sai da escuridão e olha pro céu, o que o sol faz com você? Ideias existem em todos os lugares, né? Até na Fefeleche. Não é verdade, não muito boas, mas tudo bem. O problema é você praticar. É isso, perfeito, é isso que eu tô falando. É isso, é isso. Qualquer ideia na Fefeleche é a apropriação cultural, eles não tem ideia nativa, eles estão se aproximando de alguma ideia de outra pessoa. Normalmente calmar-se. Exato. Não, mas não vamos abusar de aleijado, cara, isso aí é abuso de inocente, cara, né? Deixa os caras, né? Pode crer, não tem virtude nenhuma. Exato. Como que a gente sofre pra sair dessa cegueira da ignorância? Então, eu só acho que a gente tá em termos muito amplos do que a gente tá falando. Posso te provocar? Boa, por favor. Cara, eu acho, e respondendo a tua pergunta, tá? Eu acho assim, eu acho que a resposta é através de uma imaginação educada. Boa. Tá? Então, eu queria saber o que o Camarão pensa disso, mas é assim, você não consegue ter aquilo que você não planeja. E você também não consegue planejar aquilo que você não consegue medir. Então, pra saber se você tá melhorando, se você tá piorando, se você tá indo pra frente, se você tá algum grau de direção, né? Você precisa ter. Pois bem, se você não consegue imaginar que é possível três médicos, não são, não é um, são três, estarem numa quarta-feira tomando cerveja de chinelo, falando sobre coisas que consideram mais importantes do que, neste momento, do que a atividade médica. Se você se escandaliza disso, a gente vive a época do escândalo, né? A gente, todo mundo se escandaliza com tudo, mais que se escandalizar, o escândalo é um motivo pro ressentimento, né? A gente tava falando agora pouco disso, né? Passa por você imaginar que é possível, né? Então, o primeiro ponto que é a tua pergunta pra você, Camarão, assim, primeiro ponto. Como é que você faz pra imaginar, né? O ideal de um médico se você não quer ser o especialista, né? Que o Regis acabou de falar. Como é que você faz, qual a sua referência, né? Da onde você tira isso? Porque da sua referência imediata, da tua experiência, não vai ser possível. Então, você vai ter que ter uma abstração, você vai ter que desenvolver algumas habilidades pra ver se aquilo é possível, né? Então, como é que o cara faz pra sair disso? Porque, assim, tudo é legal, é bom, interessante falar de tudo isso, né? Mas o cara tá ali no rei da fichosa, né? Ele tá tocando ali e como é que você vai fazer isso o mais rápido possível pra pessoa sair dali a mais satisfeita possível por uma queixa que pode ser importante ou pode ser fútil. Encarando o Tavi, né? Encarando o... ou pronto, o maldito, né? O maldito, né? Aquele que não pode se falar de tanto ódio, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente educa a nossa imaginação pra ter um ideal de médico e desenvolver as capacidades necessárias? E depois, talvez, acho que por Magal, né? Quais são essas habilidades, né? Pra você poder discutir isso, né? Eu acho que nessa trajetória que você contou no começo aí, né? O que que... o que que te fez, assim, né? A sensação do náufrago, né? Você tá ali, você tava num barco e afundou, né? E aí você ficou três dias boiando, agarrado num teco do barco, de madeira, até que, né? A correnteza, né? Te levou pra uma região mais segura que você pisou e saiu andando, né? Então, qual que são os tocos de madeira que você ficou aí, né? Quais foram essas habilidades, né? De que tipo? Você fala, puta cara, se eu não tivesse isso aqui, eu teria afundado e teria voltado a fazer... voltado pra dentro da caverna. Eu acho o seguinte, se você pensar em... você falou assim, opção que não seja especialista, né? Hoje em dia. Daria o exemplo que muitas pessoas vão estar muito felizes, por exemplo, no SUS. Tem várias pessoas que eu conheço que estão felizes no PSF de Jericoacoara. Tô dando um exemplo. Fernando de Noronha, eu cogitei. Então, tá vendo? Então, isso existe. As pessoas que vão... as pessoas que vão pro PSF de Jericoacoara estão felizes pra caramba. Então, se a sua pergunta mirou assim, como é que alguém pode ter uma ideia, uma carreira de sucesso... já não tô querendo dizer que quem não tem sucesso, mas tá buscando outro sucesso. Claramente não é o sucesso financeiro o mais importante. Não tô dizendo que não conta, mas claramente não é o mais importante. Vendo especialista, outro especialista, como alguém que tá nessa linha de frente, no cutting edge da medicina, eu vou te falar que isso pode acontecer de várias formas, essa abordagem dele fazer diferente. Eu acho que isso depende de quando pega ele. Tem gente que eu conheço que pegou quando saiu da faculdade. Tem gente que nem nós que é só depois da residência. Então, tem horas que você quer brilhar de uma forma diferente, mas você já tem um cabedal, você já é um especialista. Você só tá infeliz na sua especialidade. Tem outro que já vai estar, desde a faculdade, achando que, meu, não vou ser especialista. Pra esses dois, cada um no que escolher, pra aquele sexto ano de carimbo é mais difícil. Mas vamos falar do especialista que tá frustrado com essa ideia de hiperespecialidade. Talvez seja essa opção B, né? Você falou opção A. Eu digo assim, pra entender esse jogo. Então, os recursos pra entender esse jogo. Então, assim, tendo uma abordagem natural. Eu acho que eu posso entrar ali nessa questão, que é uma coisa que, entre nós, eu falo muito e eu bato muito nesse ponto, que é a questão da preferência temporal. Eu acho que ela tá extremamente ligada com essa questão de você entender onde você está e o que você está fazendo aqui. E isso, você entender isso, facilita você olhar a longo prazo e sair da caverna e se manter fora da caverna. Sim, você tem que ter suprimento. Você tem que ter suprimento. E você entender que as suas satisfações imediatas, não que elas não sejam importantes, vejam bem. Elas são importantes, até certo grau. Mas você ter uma baixa preferência temporal, jogar isso pra frente. Você viu a história, a história aquela do Smith, The Pursuit of Happiness, A Busca da Felicidade? Sim. Top. Eu acho curioso porque, assim, tem muitas vidas que não passam ainda pela ideia de preferência porque são de muita falta. É a da sobrevivência. É isso. Então, tem esse que levar em consideração, porque ele sequer passa pela discussão da preferência temporal porque ele está na sobrevivência. E, via de regra, esse hiperspecialista que não tá se encontrando e não tá se encaixando, ele tá nisso porque ele tá se matando de trabalhar pra manter a vida que ele tem. Ele não consegue respirar. Ele tá além disso. Eu concordo em partes. Por quê? Porque a nossa carreira ali, nesse momento que a gente termina a residência médica, a gente começa a ter um pouco de liberdade do ponto de vista de onde trabalhar, pra onde ir, o que fazer, nós não somos os profissionais que estão simplesmente sobrevivendo. Por mais que seja difícil. Você tá certo, Camara. Você tá certo. Mas, como médicos, a gente tem uma chance um pouco maior. E quanto antes a gente entender isso, talvez seja muito difícil logo no começo entender. Mas, quanto antes a gente conseguir entender isso, a tendência vai ser facilitar essa saída.